Fala galera, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar momentos que se não fossem gravados, com certeza você não iria acreditar. Então já deixa muito like nesse vídeo e assiste até o final. Escreve aqui nos comentários pra mim se você teria ou não teria coragem de ir nessa montanha russa aqui. Nossa senhora, eu fiquei tonto só de ficar olhando esse vídeo. Olha o que essa pessoa conseguiu capturar, exata, meu Deus, olha isso. Ela conseguiu flagrar o momento exato que um raio toca na ponta da torre Eiffel. Qual a chance disso acontecer e alguém está filmando? É isso que acontece quando você abre um chiclete no meio da sala de aula. É, todo mundo te pede, pode falar pra mim. Eu sei que isso já aconteceu com você e depois você fica tentando abrir o chiclete sem fazer nenhum tipo de barulho, né? Já esse cara aqui, eu não sei se ele estava querendo fazer uma manobra radical ou outra coisa. Alguém consegue entender o que essas pessoas estão gritando aqui? Eu não entendi nada, eu só entendi o gol. E aí começou um milhão de bolas na piscina. Eu estou tentando entender como que esse senhor ficou tão desatento, mas tão desatento que ele esqueceu. Que tinha uma piscina atrás dele. Como que ele conseguiu esquecer que ele estava literalmente do lado da piscina já? Não é possível. Ih, perdeu o celular. Deu ruim. O mais legal desse vídeo é que ele simplesmente aceitou o destino dele. Ele aceitou que ele caiu na piscina de roupa e tudo. Porque olha só, ele cai e ele já levanta e já vai saindo tranquilamente. Como se isso já tivesse acontecido várias outras vezes antes. Será que ele aconteceu antes? Esse penteado ultra rápido é muito legal. O problema é que ele não funciona para todas as pessoas, né? Deu ruim. Pessoal, eu acho que esse cara aqui tinha alguma coisa muito importante para fazer. Talvez ele tenha esquecido o fogão de casa ligado. Porque olha a velocidade que esse cara está andando com essa lancha na água. Meu Deus. Está muito rápido, velho. Alguém aí vai ter um longo trabalho pela frente para conseguir refazer tudo isso. Nossa, parece até que era um jogo. Mas não. Era na vida real e alguém também, eu acho que vai ficar sem emprego, né? O que esse cara aqui vai querer aprontar agora? Ele está dirigindo a lancha e tem um cara atrás dele segurando por uma corda. Ué, pera, não. Ele não vai fazer o que eu estou pensando que ele vai fazer, né? Ele simplesmente saiu do volante. A lancha está sem ninguém pilotando. E ele foi... O que é isso? Meu Deus, o motorista ficou para trás. O piloto da lancha ficou para trás. E agora a lancha está desgovernada, velho. Que cara maluco. Nossa, os dois? A lancha foi embora sozinha. Para sempre. Que que é isso? E agora? Mano, o pil... Não, cara. Uma pessoa que tem três neurônios no mínimo, ela nunca faria uma coisa dessas. Que absurdo. O pior é que o motorista ficou para trás. O outro cara falou assim, não, pera aí, deixa comigo. Eu vou lá e eu piloto a lancha. Está tranquilo. Só que ele também ficou para trás. Ó, reza a lenda que a lancha até hoje está navegando sozinha pelo mar afora. Isso que é uma explosão bem feita. Olha só, é tão bem feita que as duas torres, elas caem exatamente na mesma direção uma da outra. Olha, meu Deus. Isso aqui é muito satisfatório de assistir, vocês não concordam? Olha só, foi muito bem planejada essa explosão aqui. Está de parabéns a pessoa que fez isso, tá? Olha, e para assistir ficou muito satisfatório. Caramba. Nesse vídeo aqui, quase que o cameraman não sai para contar a história, né? Nossa, o avião passou muito perto. Caramba. Mais um vídeo satisfatório para vocês. Olha só, é um cubo de lava sendo formado ali, ó. Nossa, isso é muito satisfatório. Mas é isso, pessoal. No vídeo de hoje vocês viram aqui vídeos incríveis que foram gravados por câmeras e que com certeza você não acreditaria se não fosse filmado, não é verdade? Se você curtiu, não esquece de clicar no like, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal e eu te espero amanhã para mais um vídeo 1 hora da tarde. Te aguardo aqui 1 hora da tarde, hein? Tchau.